Olá criadores, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou muito feliz por vocês estarem me acompanhando e estarem assistindo mais esse vídeo comigo. Hoje eu vou mostrar para vocês como confeccionam um short. O tema, o título está short pijama, pois é um short de malha que você pode usar como pijama e será o cos de elástico, tá? E vou mostrar para vocês que para costurar um short, você primeiro tem que costurar o gancho para depois costurar as pernas, porque senão, se você fizer ao contrário, na hora de confeccionar, na hora que estiver pronto, vai ficar repuxando no seu gancho, já deve ter acontecido isso com vocês também. Nesse vídeo você vai ver a confecção. Para você ver o molde, eu vou deixar o link também na descrição aqui do vídeo. Ele não tem costura, esse que eu vou fazer agora para vocês. Para você não ter um short, para não ter costura, você dobra o tecido na hora de cortar. Se não, você deixa ele aberto e corta as duas partes, frente e costas separadas, ele vai ter a costura no lateral, mas é para vocês entenderem igualmente. Então, bora lá começar mais um vídeo. Qualquer dúvida depois, deixe aqui no comentário. Aqui estão os moldes do short. Então, como eu falo para vocês, estampa com estampa. E na hora de cortar, ele foi cortado dobrado, por isso que não tem emenda no meio. E vamos confeccionar ele para vocês agora. Estamos costurando agora, frente com frente, que aqui é o gancho. Não tem aquela abinha porque é elástico, então não precisa colocar zíper. Agora que acabamos o gancho da frente, vamos fazer o gancho da parte de trás. Sempre dê retrocesso, quando for começar uma costura e quando for terminar. Retrocesso aí, para trás e para frente. Estamos costurando os ganchos, mas não aquela parte da perninha. Então, aqui costuramos o gancho, mas não costuramos a perninha. Então, aqui, ó, ainda está sem costurar. Dos dois lados. Para que o forno não desfie, agora estamos passando a peça no overlock. Faça nas duas partes que você costurou. Aqui, então, já costurado, a parte menor é a parte da frente. Vamos costurar agora as perninhas. Vamos unir o traseiro na frente. Então, vamos costurar agora aqui. Deixe do avesso a peça. E costure costura com costura, da parte da frente com a parte de trás. E costura com costura com a parte de trás. Estamos overlockando agora a cintura e o short para poder colocar o elástico. Vou mostrar aqui para vocês como é que ficou o overlockado. Então, a cintura, as perninhas aqui montadas, já overlockada a barra, as duas. E vamos colocar o elástico. Vamos usar esse elástico aqui bem fininho. Você pode escolher a numeração da sua preferência, mas o fininho já dá sustentação. Sustentação. E marca. As marcações são feitas para ficar em cada costura. Então, cada pontinho de caneta que você riscou tem que ficar numa costura. Então, essa inicial vamos colocar aqui no meio e a outra vai ter que dar na lateral. Como o short não tem costura na lateral, divida no meio para você saber onde que é. Quando o short tem costura na lateral, é só você costurar em cima da costura mesmo. Enquanto você for costurando o elástico, estica ele, porque ele tem que ficar naquela marquinha lá, ó. Igual aqui, ó, a marquinha da caneta tá aqui, olha onde ele tem que ir. Você tem que esticar ele até a marquinha. Até a lateral. Aqui está a outra marquinha do elástico. E aqui está a costura. Você tem que esticar essa marquinha até a costura. Depois de ter passado o elástico toda a circunferência do short, você vai virar ele e passar uma costura em cima, bem na beiradinha. Para ficar o acabamento. Lembrando que você vai esticando novamente para costurar. E ele vai ficar assim do outro lado. Está finalizado mais uma peça. Espero que vocês tenham gostado. Então, colocamos o elástico. Não vou fazer a barra, porque como é um pijama, servirá de pijama, então não é necessário fazer a barra. Mas você pode utilizar essa confecção, essa videoaula de confecção, para você fazer um short para você também. Tanto em malha, como em outro tecido. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo comigo, criadores. Se você tiver mais uma dúvida, algum pedido, deixe aqui no YouTube ou na fanpage. Entra lá, curte. Convide seus amigos a curtirem a fanpage, a visitarem o blog. Beijem, beijado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. E convide novas pessoas. E até o próximo vídeo.